Vamos agora com o Pipa, pós-cirúrgico. Deixa eu apertar aqui o Té. Pipinha, você tá fofinha. Pipa, diga-nos como foi a cirurgia. Não sei, não sei. Pipinha. Não vi nada, não vi nada, não vi nada. Vou deixar lá o Pipinha, pós-cirúrgico na frente. Quem tem a ver aí? Devagarinho. Ó, café. Quer café? Você quer ir? Vamos ali sentar na recepção pra chamar o táxi. Vamos sentar aqui, ó. Obrigado. 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 Obrigado.